Música Eu gostaria de fazer a recomendação aqui do canal maravilhoso Pessoas Notáveis, apresentado pelo Marcelo. Ele conta a vida de pessoas que passaram por aqui ou ainda estão vivos da arte, da música, que fizeram diferença neste mundo. Tenho certeza absoluta que vocês vão gostar. Após assistir esse vídeo aqui, não esqueçam, deem um pulinho no canal dele, inscrevam-se e digam que vocês vieram por indicação do Investigação e Lei TV. Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. E não esqueça de deixar o seu gostei aí, o seu like no vídeo. Para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. Meu nome é Sandra Di, eu sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos toda terça e sexta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também casos de desaparecimentos misteriosos. Esse caso aconteceu no México, em uma cidade chamada Querétaro, localizada a 221 quilômetros do Distrito Federal do México. Uma cidade muito tranquila, muito pequena, na qual a maioria das pessoas se conheciam. É a história de Cláudia Mihangos. Ela nasceu em Mazatlán, em Sinaloa, no México. Em 25 de maio de 1956, filha de Maria del Carmen Arzac e Antônio Mihangos, ou Mihangos. Era a caçula de sete irmãos de uma família de classe média alta. Ela fez faculdade de comércio exterior. Muitos dizem que sua mãe sempre foi muito dominadora e tinha umas crenças fanáticas, religiosas extremas, a mãe dela. Sempre controlando o marido e os filhos. Os pais não eram nada afetuosos com seus filhos, segundo dizem. Apesar de ela ser uma garota muito popular e sociável, ela tinha esse problema dentro da casa dela. A Cláudia ganhou um concurso de beleza quando ela era adolescente. Ela teve vários namorados, até que aos 19 anos ela conheceu Alfredo Castanhos. Ele era bancário, tinha 8 anos, e eles se casaram quando ele tinha 21 anos e ela 19. A Cláudia começou a sofrer episódios de depressão e, às vezes, ela ficava um pouco brava, gritava, tal. As pessoas disseram que tudo isso agravou-se quando os pais dela vieram a falecer. Os pais deixaram uma herança para a Cláudia, uma herança muito generosa. E isso aconteceu quando ela já era casada com o Alfredo. Com a herança, ela comprou uma casa de fazenda e abriu uma loja de roupas. E ela sempre aparecia muito bem arrumada. O casal tinha três filhos. Cláudia Maria, Ana Belen e Alfredo, de 9, 11 e 6 anos. Além de ingressar na Associação das Mães, ela era professora de catecismo, de ética e de religião. Ela era uma pessoa muito católica e os filhos estudavam em escolas católicas. A Cláudia nunca foi uma mãe agressiva ou possessiva ou dominadora. Segundo o exemplo da mãe dela, graças a Deus não era assim. Porém, ela apresentou alguns incidentes de sua instabilidade mental em 1982. Por exemplo, após uma discussão com o marido, a Cláudia o perseguiu com uma faca na mão. Em outra ocasião, tinha uma tesoura e bateu na cabeça dele. Com isso, a Cláudia e o Alfredo tentaram se divorciar por um tempo. Se separaram, houve uma melhora. O psicólogo Jaime Flores disse que nas sessões ela não se permitia ser argumentada e sua voz se elevava. Então, não estava ajudando muito ali. E havia também rumores que ela mantinha um relacionamento com o padre, onde ela estava, na escola dos filhos dela. O que aumentou a tensão entre ela e o marido. Gente, mas essa relação nunca foi confirmada. Mas isso chegou aos ouvidos do diretor da escola. O padre Ramon encerrou o caso rejeitando completamente os avanços da Cláudia. Isso é o que o povo estava dizendo. A gente não tem certeza disso. Então, como eu falei, estão ali vendo o psicólogo e tal. Mas viram que não estava dando certo. Aí iniciaram o processo de divórcio. O marido dela já tinha um histórico, ele. De ser um pouco também desse jeito com ela. De às vezes punir os filhos fisicamente. E aí, definitivamente, eles se divorciaram em 1988. Quando a mãe dela faleceu, ela afirmava que os irmãos tinham eliminado a mãe dela. E ela falava de bruxaria. Então, ela já andava surtando desde aquela época. Ela disse a amigos que ela já ouvia vozes, que ela achava que eram anjos. Mas, às vezes, as vozes eram de demônios. E que ela conversava com eles. Mas, pelo visto, ninguém nunca fez nada a respeito disso. Porque, claramente, ela estava mentalmente perturbada. Os irmãos disseram que também viram várias crises da Cláudia. Durante as quais ela dizia que os anjos vieram. Disseram que ela teria que estar com o padre Ramon. Teve um episódio em que o filho dela tinha adormecido na casa de uma amiga da escola dele. Que ela havia permitido. Mas, a Cláudia foi buscar os filhos aos gritos de madrugada. Acusando os pais da menina de que queriam roubar seus filhos. Ela tinha deixado a menina ir dormir lá. E aí, no meio da madrugada, ela vai lá buscar a menina. Porque vocês estão tentando roubar meus filhos. Os irmãos tinham problemas mentais. Antônio, de 43 anos, era o irmão mais velho. Ele usava substâncias ilícitas. E foi internado em um hospital psiquiátrico várias vezes. E teve o diagnóstico de psicopatia. Alberto, 41 anos, tinha um retardo mental e convulsões. Aí, depois teve mais um outro novo, de 31 anos, que também teve um problema. E todas as irmãs dela haviam se divorciado. Não que isso tenha a ver com nada de um problema mental. É só um fato a mais que eu estou contando aqui. Vocês viram que era uma família com muitos problemas. Na noite de 23 de abril de 1989, Alfredo foi para casa. Ele foi para a casa da Cláudia deixar os seus filhos, que tinham ficado com ele, para as festas da escola. E ele, quando deixou as crianças na casa dela, disse que ele já era um homem mudado. Aí falou para ela que eles deveriam tentar, uma vez mais, uma vida em família. Mas ela disse que não queria nada com ele. E eles tiveram uma discussão terrível lá na frente, que até os vizinhos se lembravam dos gritos. Mas o Alfredo acabou indo embora. A Verônica, uma amiga da Cláudia, acordou com uma ligação desesperada da amiga. Às quatro da manhã do dia 24 de abril de 1999, a Cláudia desesperada, parecia assustada. Ela disse que os anjos e demônios na cidade de Mazatlã haviam caído e que todos estavam sem vida. A Verônica tentou tranquilizá-la, sem entender nada do que ela estava falando. Que anjo, que demônio, que caiu na cidade. A Verônica tentou tranquilizá-la, dizendo, olha, eu vou te visitar amanhã de manhã, mas vai ficar tudo bem, vai descansar e tal. Mas a Cláudia tinha desligado o telefone e a amiga não conseguiu nem mais obter mais alguma resposta do que ela queria dizer com tudo isso. Enfim, no dia seguinte de manhã, a amiga, preocupada, foi para a casa da Cláudia no manhã seguinte, para verificar, mas ao chegar nas escadas, tinha sangue para todo lado. E ela saiu correndo para chamar a polícia. Aqui, o que ocorreu? O médico legista disse que, por volta das três horas da manhã, ela atacou o filho mais novo de seis anos, o Alfredo, chegando ao ponto de amputar uma mão, segundo a perícia deles. E a análise psicológica mostrou que isso ocorreu porque o filho representava o marido e a raiva que ela sentia dele. E, por outro lado, como ele era o único homem, ela provavelmente sentiu que estava com o Alfredo, seu marido. Isso foi uma análise dele. Que todos os restantes das pessoas discordaram e depois não vão ver, vão ter outros psicólogos que entram no caso e discordam de tudo isso. Supõe-se que o filho começou a chorar e acabou acordando as irmãs que estavam no outro quarto. A filha dela, Cláudia Maria, se levantou e, ao ver a mãe atacando seu irmão, ela gritou com a mãe na intenção de detê-la. Então, ela foi a segunda a perder a vida. A filha talvez teria tentado gritar, como que eles chegaram a essa conclusão, não sei, porque não havia testemunha para nada e ela também não lembrava de nada. Depois de terminar com os seus três filhos, ela os levou para a cama dela e ela tentou tirar a sua própria vida, cortando os próprios pulsos. Mas acontece que ela foi socorrida a tempo. Os investigadores pensaram que alguém havia entrado e agredido a família principalmente, porque não havia evidências de entrada forçada, além de que a arma do ocorrido estava em posse da Cláudia. A Cláudia acordou no hospital e eles tentaram questioná-la sobre o que havia acontecido. Ela, muito desorientada, repetiu que tinha que buscar os filhos na escola, que tinha que acordá-los e fazer o café da manhã. Ela fez sua primeira declaração em 27 de abril de 1989, às 11h30 da manhã, depois de ter declarado uma semana antes que ela estava se sentindo estranha, como se não fosse ela, e que quando ela olhava no espelho, ela via seu rosto como se fosse uma carne podre. Essa é a definição dela. E que a cidade dela era povoada por espíritos, por corpos ambulantes, e que os filhos estavam possuídos, e que eles iam ser monstros. E ela precisava acabar com eles. Isso tudo passando na cabeça dela. Mas, em outros momentos do depoimento, momentos posteriores, cinco psiquiatras forenses, que realizaram uma série de exames neurológicos e mentais e tal, e determinaram que a Cláudia sofria de um transtorno mental orgânico. E ela tinha sido diagnosticada com um cisto no lobo temporal direito da parte do cérebro, responsável pelo controle das emoções. Olha que coisa, né? E ela poderia ter perdas de memória, perda de consciência em relação ao ambiente, e até surtos de violência. Além de um transtorno de personalidade paranoica. O relatado por ela, a polícia, é que ela acordou e ela estava ouvindo vozes. E essas vozes diziam que a cidade onde ela casou havia desaparecido, e que não havia mais pessoas vivas, e eram todos espíritos. E ela disse que ela estava lutando contra esses espíritos. E, às vezes, ela disse que ela tinha um momento de lucidez, ela se sentava na cama, e aí ela pensava, não, gente, isso não está ocorrendo. Mas, logo em seguida, começava tudo de novo. Ela diz que ela só se lembra de ter ido à cozinha, onde ela pegou um objeto cortante, e depois ela só se lembra do momento em que ela estava no hospital. Ela não lembra de mais nada. A Cláudia enfrentou o seu processo criminal no tribunal de Querataro. No entanto, devido ao seu estado mental, o processo penal ordinário foi suspenso e foi aplicada uma medida de segurança de 30 anos para o triplo felicídio. E, finalmente, em setembro de 1991, ela deu entrada no anexo psiquiátrico do Centro Feminino de Readaptação Social de Tepepã, no sul da cidade do México, onde ela passou 28 anos. E, em 24 de abril de 2019, exatamente 30 anos após a ocorrência, a Cláudia foi liberada, aos 63 anos de idade, após cumprir sua pena, e ela ficou sob jurisdição da sua sobrinha. O magistrado, o juiz presidente do Tribunal Superior de Justiça, José Antônio Ortega, informou que, de acordo com os estudos realizados, a Cláudia deveria permanecer sob constante revisão e vigilância da medicação devido aos seus danos na saúde. Então, ela foi liberada pelo tribunal com essas condições. Muito triste, gente. Vocês viram aqui, os irmãos falaram que ela ouvia vozes, que tinha espírito, que a cidade caiu, que tinha anjos e de demônios. E nunca ninguém atribuiu que ela poderia estar tendo surtos, que ela podia estar alucinando. Ela nunca procurou tratamento para isso. E vocês viram que ela tem duas causas, né? Uma causa psicológica e também uma causa física, porque eles encontraram um cisto no lobo temporal dela que simplesmente esse cisto cobre essas partes que deixaria ela ter atitudes de uma pessoa normal. Não encontrei nada que diz se ela nasceu com isso e esse cisto nasceu depois. Creio eu que isso deve ter sido já na fase adulta, porque não há relatos que eu não achei absolutamente nada dizendo que na infância ela tinha esse tipo de coisa, entendeu? E aí também tem a mistura de tudo. A mãe era uma fanática religiosa. E ela também, pelo jeito, era um pouco radical. Então, houve ali um distúrbio psicológico, houve ali uma parte física também, neurológica, né? Que teve uma contribuição com tudo isso. Mas muito, muito triste que ninguém conseguiu ver isso a respeito a tempo. Vocês acham que um dia ela foi solta, né? Solta sim, ela foi liberada, porque ela não estava presa, ela estava em uma instituição psiquiátrica, mas ela foi liberada. Vocês acham que ela deveria ter sido reinterada da sociedade? Ou que ela deveria ter ido para uma prisão? O que vocês acham que deveria ter acontecido com ela? Eu acredito que ela passou 30 anos sendo medicada. Eu creio que, ao sair agora, ela continua tomando a medicação dela. Essa sobrinha dela tem que ser uma opção muito nobre para aceitar tê-la na casa dela, tomar conta dela. Nessa altura do campeonato, 63 anos, já perdeu a vida dela toda, não tem mais o que trabalhar, fazer o que da vida. Deve ser até dependente da sobrinha dela financeiramente também e tal. Eu acredito que ela não venha a praticar nada desse tipo novamente, mas com outras pessoas, desde que ela seja medicada. E eu só espero que a sobrinha esteja ali no pé dela, diariamente, para confirmar que as medicações estão sendo tomadas. Gente, esse é o caso de hoje. Se vocês gostaram, deixem aqui o seu gostei, para que o YouTube continue recomendando esse vídeo para outras pessoas, e nós nos vemos. Bye! Música 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 Legenda Adriana Zanotto